Essa que eu tô fazendo é uma canção tão linda e bela Eu escrevi, escrevi essa canção de uma forma linda e tão singela Para as gatinhas muito lindas e muito belas Pode ser do asfalto, pode ser da favela, segura então Passa nela, passa nela, passa o pau na cara dela Passa nela, passa nela, passa o pau na cara dela Soca nele, soca nele, joga o som na cara dele Soca nele, soca nele, joga o som na cara dele Passa nela, passa nela, passa o pau na cara dela Passa nela, passa o pau na cara dela Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara dela Ui, que delícia Soca nele, soca nele, joga o som na cara Passa nela, passa nela, passa o pau na cara Passa nela, passa o pau na cara Na cara, na cara, na cara Na cara, na cara, na cara, na cara Ai, 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 tá gostosinho De levinho pra lá arranhar De levinho pra lá arranhar Soca nele, soca nele, joga o som na cara Passa nela, passa nela, passa o pau na cara Passa nela, passa nela, passa o pau na cara Passa nela, passa nela, passa o pau na cara Na cara, na cara, na cara, na cara Na cara, na cara, na cara, na cara Na cara dela Ai, tá gostosinho De levinho pra lá arranhar De levinho pra lá arranhar Delevinho pra lá arranhar